Ontem nós recebemos uma portaria, a portaria 591, do dia 15 de janeiro deste ano, 2021. Essa portaria, ela suspende por 90 dias, então ela tem um tempo determinado, né? Durante 90 dias, então, estão suspensas novas concessões de Bolsa Família, as averiguações, as revisões cadastrais. Isso, na prática, quer dizer o quê? Que aquilo que a gente fizer no cadastro, qualquer tipo de atualização que a gente faça no cadastro, visando desbloqueio de benefícios, não vai ocorrer. Visando nova concessão de um benefício de Bolsa Família, também durante esse período não vai acontecer. Ficam suspensas também as condicionalidades de educação e de saúde, né? Que é a vacinação e a pesagem. Durante esses 90 dias, então, o cadastro da pessoa não vai sofrer esse tipo de análise, né? Visando bloqueio, suspensão do benefício. Vilma, quem já tem o seu cadastro, continua. Simplesmente não vai ter novos cadastros por conta da pandemia, é isso, né? Isso, essa portaria, ela veio devido ao aumento de casos de Covid, né? Então, se a pessoa tem alguma dúvida, se o cadastro dela está ok, se está em dia, tudo certinho, ela pode entrar em contato conosco aqui pelo WhatsApp do Cadastro Único, que é o 3556-1910. No período da manhã, que a gente está atendendo até a 1 da tarde, das 7h a 1, ela deixa lá o número do CPF e o nome dela. Talvez a gente não responda logo em seguida, porque a gente também atende as pessoas que chegam aqui, né? Que precisam do cadastro, por exemplo. Cadastro Único para benefício do INSS, esse não tem nada a ver, a gente continua fazendo, né? Então, essa suspensão, ela é em cima dos cadastros que referente ao Bolsa Família. A pessoa que tem o Cadastro Único do INSS, que é para benefício do BPC, o benefício do LOAS, essas famílias não têm esse problema, tá? Então, se o cadastro dessa família estiver muito desatualizado, mais uma vez a gente reforça, primeiro entra em contato para a gente verificar a situação. Se o seu cadastro foi feito em 2020, 2019, e ele está atualizado, endereço, tudo certinho, não tem necessidade de você vir correndo aqui para mexer nesse cadastro, tá? Então, assim, cadastro para evento, né? Para futuro benefício do BPC e do Baixa Renda de Energia, a gente vai continuar atendendo com o horário agendado. Então, a gente pede para as pessoas primeiro ligarem e agendar o horário, porque a gente vai estar nesse período com atendimento reduzido, das 7h às 1h da tarde, né? Então, não adianta as pessoas virem aqui no CRAS procurar por esses 90 dias, que realmente está tudo suspenso por ordem dessa portaria, que começa quando? Essa portaria, ela entrou em vigor já, né? A partir de ontem, né? Então, ela já está em vigor. Então, assim, a pessoa chegar aqui para mim e falar assim, meu benefício está bloqueado, eu quero atualizar o cadastro, eu quero atualizar minha renda para liberar meu benefício. Não vai acontecer durante esses 90 dias, porque a gente não tem acesso mesmo, porque ficou tudo suspenso. Então, o caminho para ela é entrar em contato com a gente aqui pelo telefone ou pelo WhatsApp, que é o mesmo número, né? O 35561910. A gente vai fazer a verificação no cadastro dessa pessoa, verificar como que está, para saber se ele está em dia, se ela tem urgência mesmo de mexer ou não.